Mas que grande trabalheira Quem é que debaixo dos braços não será pai é plado É o povo alentejano que sempre estará pejado O alentejano tem cá um belo cajado que muitas vezes convém Parece acudir o peiro dos inimigos que tem Quem é, quem é que debaixo dos braços não será pai é plado É o povo alentejano que sempre estará pejado O alentejano tem cá um belo cajado que muitas vezes convém Para sacudir o peiro dos inimigos que tem Há quem se mande para o chão ou o tinto da taberna Mas o povo alentejano tem sempre uma quarta perna Tem sempre uma quarta perna que é o seu fiel cajado Amparo nas bebedeiras e quando é atacado Quem é, quem é que debaixo dos braços não será pai é plado É o povo alentejano que sempre estará pejado O alentejano tem cá um belo cajado que muitas vezes convém Parece acudir o peiro dos inimigos que tem Quem é, quem é que debaixo dos braços não será pai é plado É o povo alentejano que sempre estará pejado O alentejano tem cá um belo cajado que muitas vezes convém Parece acudir o peiro dos inimigos que tem Quem é, quem é que debaixo dos braços não será pai é plado É o povo alentejano que sempre estará pejado O alentejano tem cá um belo cajado que muitas vezes convém Parece acudir o peiro dos inimigos que tem Quem é, quem é que debaixo dos braços não será pai é plado É o povo alentejano que sempre estará pejado O alentejano tem cá um belo cajado que muitas vezes convém Parece acudir o peiro dos inimigos que tem